Estou muito feliz, o sentimento é de felicidade, estou muito grata, grata ao presidente Edinaldo pela confiança de confiar em mim, por estar chefiando essa seleção brasileira no maior evento esportivo que são as Olimpíadas. Então o sentimento é de felicidade, de gratidão, de alegria. Fiquei muito feliz quando cheguei, vi que as atletas estão bastante unidas, o grupo está muito forte, estão muito perseverantes, confiantes também, que é muito importante. A comissão técnica também está fazendo um excelente trabalho. A gente vê que nos últimos amistosos a seleção fez uma grande campanha e a ideia é que dessa vez sim nós vamos trazer com certeza o grande sonho olímpico para casa. Obrigada. 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 Obrigada.